Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Com a professora está tudo bem. Vamos para mais uma atividade. Hoje, dia 3 de novembro, nós vamos fazer as atividades do EMAI, páginas 69, 70 e 71. Então, vamos para a atividade 11.4. 1. Pedro tinha nove selos em sua coleção. Ele deu um para seu irmão. Para indicar com quantos selos Pedro ficou, ele escreveu. Então, aqui estão os desenhos dos selos do Pedro. E ele veio e colocou. Ele tinha nove. Aí, ele tirou um que ele deu para o irmão dele, não foi? Então, menos um. Aí, igual, se ele tirou um, vai sobrar oito. Então, nós temos aqui uma continha de subtração. Agora, a perguntinha A. Como você lê o que Pedro escreveu? Olha lá. Nove menos um, igual a oito. A gente lê desta forma. B. Ajude Pedro a completar os resultados abaixo. Então, aqui nós vamos trabalhar com a subtração. Tudo vai ser tirado. Olha o sinalzinho. É somente um tracinho, ó. O sinalzinho da subtração. Então, isso significa que eu tinha um. Aí, eu tirei esse um. Eu vou ficar com zero. Porque eu não vou ficar com nada, né? E assim, vocês vão fazendo as continhas. Desse quadro e deste quadro e deste quadro. C. Observando os resultados obtidos, encontre o resultado de 20 menos 1. Então, vocês vão pensar. 20, eu tiro 1? Com quantos eu vou ficar? D. Qual o resultado de 20 tira 20? Né? Vocês vão responder, então, essas questões. Agora, continuando, nós vamos para a página 70, atividade 11.5. A professora de Pedro pediu para ele recortar as fichas que estão no final do seu livro. Então, aqui estão as fichas que o Pedro recortou para a professora. Então, de amarelinho, nós temos as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. De vermelho, nós temos as dezenas, que são com dois algarismos. Olha lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E de verde, nós temos as centenas, com três algarismos. Olha, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Então, essas foram as fichas que o Pedro recortou. Atividade 1. Pedro quis escrever o número 274 e, para isso, usou as cartelas de 200, de 70 e de 4. Olha aqui, a professora fez umas cartelinhas aqui, para mostrar para vocês. Não ficou totalmente da mesma cor, porque a Pro não tinha as cores aqui em casa. Mas, nós, eu usei o verde, que eu tinha, no lugar do vermelho ficou o rosa, no lugar do amarelo ficou o verde. Então, olha lá, ele pegou essas três fichinhas, certo? O 200, o 70 e o 4. E aí, ele montou, olha, 200. Aí, eu coloco o 70 em cima. E depois, o 4. Olhem como ficou. 274. Foi assim que o Pedro fez, para formar o número. Por meio de adições, ele escreveu. Então, nós temos o número 274. Mas, como eu vou decompor este número, então, eu vou colocar separado, né? A centena, que é só 200. Depois, mais a dezena, que é 70. E mais a unidade, que é 4. Olha lá. Então, ficou assim, ó. 274 é igual a 200 mais 70 mais 4. Agora, na página 71. Para escrever o número 159, ele utilizou as cartelas. O 100, o 50 e o 9. Daí, por meio de adições, ele escreveu. Então, juntando aquelas três, forma-se o número 159. A professora riscou aqui, porque no livro veio errado, tá, pessoal? Vocês risquem também, arrumem assim. Então, 159 é igual a 100 mais 50 mais 9. Né? Que nós decompomos em unidade, dezena e centena. Aí, dois. Qual o maior número registrado por Pedro? Ele registrou 274 e o 159. E vocês vão ver qual é o maior número que ele registrou e colocar aí. Três. Quais cartelas você escolheria para escrever os números? A. 329 por meio de adições. Então, vocês vão escrever aqui, ó. 329 igual. Aí, colocar a centena, que é o 300, mais a dezena, que é o 20, mais o 9, que é a unidade. E assim, vocês vão fazer com a B, 461. Com a C, 618. Aí, a perguntinha é 4. É o menor número que você escreveu? Nessa última questão, vocês vão colocar quais desses daqui é o menor número que vocês escreveram. Ok? Então, essas foram as atividades de hoje. Um grande abraço. Ah, e não se esqueçam de gravar a leitura do poema e enviar para a professora. Até amanhã.